Então, estamos aqui onde era a igreja velha, aqui de Mauá, onde o padrinho justamente bailou aqui nesse mesmo local, em cima desse mesmo piso. E é uma lembrança muito forte que eu tenho, bailando do lado dele, enquanto cantava aquele menino que fala, preparei meus generais, então foi uma admiração muito inesquecível, que eu vou lembrar para sempre. Então, aqui era a nossa igreja, que hoje é esse belo reinado cheio de rainha, muito jagube plantado para cá, então toda essa boa energia que ficou dos nossos trabalhos aqui durante muitos anos, floresceu esse reinado maravilhoso. Viva o Divino Pai Eterno! Viva a Rainha da Floresta! Viva o Padre do Cristo Redentor! Viva o Patriarca São José! Viva todos os seres divinos! Viva o nosso Mestre Império! Viva toda a Irmandade! Viva o Santo Cruzeiro! Viva o Universariante! Viva o Dono do Inário! Viva o Rio Grande do Senhor! Ah! Legenda por Sônia Ruberti